Olá chicos, bemvenidos a mais uma classe, sou a professora Elisiane e juntos vamos a estudiar um poquito mais, bien? Antes de começarmos, nós temos os nossos recadinhos, tá? Você que faz atividade pela internet, continue realizando, fazendo a sua atividade obrigatória com cuidado, sempre após as aulas, para você conseguir aí acertar as questões. E você que tem feito atividade, entregado aí no seu colégio, não perca as datas, fique atento, continue fazendo tudo com bastante capricho, bien? Nessa reta final aí. Tudo bem? Então vamos lá ver o que nós estudamos na aula anterior, em la classe passada. Teníamos el título Por que Sim Mais No Hay País? Nós estudamos os gêneros textuais, campanha publicitária e lenda, ações no imperativo e algumas expressões relacionadas à temática. Em la classe de hoy vamos a ver, conociendo y respetando la diversidad. Hoje então vamos falar um pouquinho nessa aula a respeito de diversidade. Los gêneros textuais, campanha publicitária e história em quadrinhos, ações no presente do indicativo e expressões relacionadas à temática. Vamos começar então? Vamos começar observando esta imagem. Mira lá a imagem, né? Observe aí essas pessoas, essas personas, né? Observe a idade, né? São de idades distintas, diferentes. Observe as características físicas, né? Físicas, né? De cada um deles. Que tema eia te surrierem? Com certeza você já deve ter pensado em diversidade, que é o tema da nossa aula de hoje. E é isso mesmo, sobre diversidade. Nós vemos aqui diversas cores, pessoas diferentes, né? Que vêm, são provenientes, né? De culturas, de raças diferentes. Vamos ver aí uma definição do que que significa, o que que vem a ser diversidade. O que é diversidade? O que é diversidade? O termo diversidade se refiere a la diferencia ou a la distinción entre personas, animales ou cosas, a la variedad, a la decemeranza, a la disparidad ou a la multiplicidad. Na verdade, muitas palavras sinônimas aqui, né? Variedade, de semelhança, que são distintos, diferentes, não são parecidos, né? A diversidade pode ser cultural, se manifiesta por o linguagem, arte, música, creências religiosas, estrutura social, entre outros atributos, como, por exemplo, a culinária. Diversidade étnica, a união de diferentes povos em uma mesma sociedade. Diversidade sexual, a orientação sexual e diversidade funcional, termo alternativo ao de discapacidade, que seria pessoas com alguma deficiência. O que quer dizer discriminar? Então, com toda essa diversidade, formas de agir, de pensar, de ser que existem, convivendo juntas, né? O que acontece, acaba acontecendo, infelizmente? La discriminação, né? Então, o que quer dizer discriminar? Separar, considerar menos ao outro, só porque é diferente, de outro color, de outra nacionalidade, de outro sexo, de outra estatura, de outro nível econômico. Vamos ver alguns tipos aqui, na verdade, quatro tipos de discriminação. O racismo. O que é ser racista? É pensar que há razas superiores e razas inferiores. O nacionalismo. É discriminar a alguém por a sencilla razão de que é nascido em um sítio diferente. Então, essa discriminação sobre o nacionalismo aqui é quando somente, né? Simplesmente pela razão da pessoa ter nascido em um país diferente do seu. O matismo. É suponer que a mulher não tem os mesmos direitos do homem. E o elitismo, sistema que favorece um grupo selecto. Aqui se refere à classe social, né? Uma classe social que tem o maior poder aquisitivo de compra, ela se considera melhor do que uma classe que eles consideram inferior, né? Por ter menos poder de compra, menos poder aquisitivo ou menos escolarização. Vamos fazer a primeira atividade, né? Vamos ler aí la historieta e contestar. Temos, então, que observar aqui as imagens, né? Vamos observar tanto o verbal como o não verbal. Então, na primeira tira, nós temos aqui a Mafalda e a sua amiguinha, Susanita, observando um morador de rua. E aqui, a partir do segundo quadrinho, me parte l'alma ver gente pobre, né? A Mafalda diz. E a Susanita, a mim também. Aí a opinião da Mafalda, né? Mafalda sendo Mafalda. Habria que dar tete, o trabalho, protecção e bem-estar aos pobres. E, para terminar ali no último quadrinho, daí a Susanita fala. Para que tanto bastaria com esconder-los? Então, qual é a forma de discriminação em o discurso de Susanita? Qual que é a discriminação ali? Racismo, nacionalismo, matismo ou elitismo? Marca aí a sua resposta e a gente já volta para conferir. Marca aí a sua resposta. Marca aí a sua resposta. Muy bien, vamos a corrigir, entonces. Então, a resposta correta aqui é D, elitismo, né? A forma de discriminação del discurso de Susanita. Por que que é elitista, né? Essa forma de discriminar? Porque ali se refere à questão social, né? Dessa pessoa que está vivendo ali, abandonada nas ruas. Bien? Agora, nós vamos ver uma campanha de conscientização. Vamos a ler. Então, ali na imagem, observando, a gente vê que o bonequinho ali não aparece la mano. Então, não quer dizer que porque não aparece a mão ali no bonequinho, não significa que você não possa oferecer a sua ajuda a uma persona com essa discapacidade. Reneremos el cambio. Hablemos de discapacidad con la misma naturalidad. Então, aí sugere que nós falemos sobre o assunto com naturalidade, não como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Com a mesma naturalidade com la cual no hablamos de ella. Então, é natural não falar, mas quando falamos, que falemos com naturalidade. Bien? Vamos para a atividade dois. Uma campanha é uma forma de conscientizar as pessoas sobre alguma temática importante. São necessárias para tentar fazer que ele que as leia ou veja actue de maneira a respeitar, por exemplo, o direito dos discapacitados. Em lá A, a pergunta é, que tipo de diferença trata essa campanha? Em lá B, a quem está dirigida? E em lá C, qual é a intenção da campanha? Então, que tipo de diferença é tratada na campanha? A quem ela está dirigida? E qual é a intenção da campanha? Responda, escreva, tudo direitinho, um tempinho para você fazer isso e já voltamos para corrigir. E qual é a intenção da campanha? Responda, escreva, tudo direitinho, um tempinho para você fazer isso e já voltamos para você fazer isso e já voltamos para você fazer isso. E qual é a intenção da campanha? Muito bem, vamos corrigir. Então, aqui na A temos a pergunta, que tipo de diferença trata essa campanha? Trata de os discapacitados que necessitam a silla de ruedas, né? As pessoas que necessitam utilizar cadeiras de ruedas. A quem ela está dirigida? A a população em geral, a todos. E qual é a intenção da campanha? A ser que as pessoas falem da discapacidade sem prejuízos. O que seria? Qual é o sentido dessa palavra, o significado de prejuízos? É o preconceito, né? Que se fale, se comente a respeito sem preconceitos. Vamos agora falar a respeito da vida de três artistas que tinham aí dificuldades, né? Eles não nasceram com essas discapacidades, com esses problemas. Só que no decorrer da vida, eles desenvolveram essas enfermidades, essas doenças. Mas nem por isso eles deixaram de desenvolver as suas atividades. São pessoas brilhantes, muito conhecidas mundialmente. Eles encantaram o mundo com suas esculturas, escrituras ou canções. Leia um resumo sobre eles. Então, vamos ler. Primeiro, sobre Antônio Francisco Lisboa. Nasceu em Ouro Preto, Brasil. Viveu de 1738 a 1814, escultor, quando adulto contraiu uma enfermidade deformante. De aí, seu apodo, seu apelido, Aleijadinho. Nós não conhecemos por esse nome Antônio Francisco, mas sim conhecemos como Aleijadinho, um grande artista brasileiro. Beethoven, na Alemanha, 1770 a 1827. Compositor e pianista, é considerado um dos grandes nomes da música clássica. Antes dos 30 anos, começaram as primeiras señas de sordez. Aos 46 anos, se quedou totalmente surdo. Aos 46 ficou totalmente surdo. Imagine você, uma pessoa que atua, que trabalha com música, com audição, que é muito necessário se tornar e ficar totalmente surdo. Jorge Luiz Borges, agora. Buenos Aires, Argentina, 1899 a 1986. É um dos autores mais destacados da literatura do século XX. Tinha um problema na visão que ele deixou cego e, devido a isso, passou a dictar suas obras a sua mãe. Então, como eu disse, ele não nasceu cego. A sua visão foi diminuindo no decorrer dos anos e, com 50 anos de idade, ele estava totalmente cego. Nem por isso ele deixou de ler. Ele não podia ler, mas ele pedia às pessoas que fizessem leitura de livros para ele. E também, como está escrito aqui, pedia à sua mãe que escrevesse algumas obras que ele publicou. Atividade 3, pessoal. Como viste, estas pessoas, independentemente de sua discapacidade, lograram, elas conseguiram ser reconhecidas mundialmente por seus trabalhos. Relaciona a discapacidade de cada um com suas habilidades extraordinárias. Então, aqui você vai fazer a relação da discapacidade, da dificuldade que cada um teve, com a sua habilidade extraordinária. Ah, Borges, escritor. Aí você vai ver se ele tinha problemas físicos, se era sordo ou ciego. Aleijadinho, escultor. Você vai relacionar e vai colocar ali conforme o que o texto disse. Teve problemas físicos, se quedou sordo ou ciego. E Beethoven, músico, teve problemas físicos, se quedou sordo ou ciego. Bem, um tempinho aí para você responder a atividade. Já voltamos para corrigir. Tchau, tchau. 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 Perceba e observe aí que é um verbo simples de conjugar porque se trata de um verbo regular, ou seja, que não sofre nenhuma alteração aqui na raiz da palavra, né? Observe que em todas as pessoas aqui ele está conjugado e a raiz não mudou, não sofreu nenhuma modificação. Bem, vamos para a atividade 4, então, a respeito do verbo aceptar. Completa as frases, conjugando o verbo aceptar em presente indicativo. A, yo, você vai consultar a tabela e vai ver aqui, né, com yo, qual que é a conjugação que você vai usar com yo, tá? Las diferencias, generalizar, es equivocar-se, né, generalizar é um erro, é isso que diz aqui. B, mis amigos y yo, você vai consultar ali todas las formas de pensar. E C, los niños, você vai fazer a consulta, e la diversidad cultural. Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir. Música 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 Listo, chicos, vamos a corrigir, então, vejam como que ficou, então, a nossa atividade 4. Yo acepto, né, você tem aqui a conjugação, yo acepto las diferencias, generalizar, es equivocar-se. Muito interessante essa frase, né, devemos aceitar as diferenças. Ninguém é igual, imagine se todos nós fôssemos iguais, que chato que seria, né, que coisa entediante, né, a diversidade, a diferença é o que nos enriquece. Generalizar, tratar tudo como se fosse igual, ou querer que tudo seja igual, é um erro, é isso que a frase A nos diz. Mis amigos y yo, aceptamos todas las formas de pensar. Isso está muitíssimo correto, né, nós devemos aceitar, não somos obrigados a concordar com todas as formas de pensar, mas temos sim a obrigação de aceitar e respeitar. C, los niños aceptan la diversidad cultural. Então, tudo começa com as crianças, se as crianças recebem uma educação sobre diversidade cultural e em todos os âmbitos, muito importante, porque vão ser adultos conscientes e que vão saber respeitar o seu próximo. Vamos, então, para o nosso quiz. Em la vinheta, la palabra destacada pertenece a que clase gramatical? Vamos ler ali a vinheta? Compreensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y, sobre todo, sabes que? No creer que uno es mejor que nadie. Então, diz ali que compreensión, respeito, é o importante para convivência com os demás. E, sobre tudo, acima de tudo, ela diz assim, que não devemos acreditar que alguém seja melhor do que o outro, ninguém é melhor que ninguém. Bien? Então, veja lá, o que está ali destacado, verbo convivir. É um sustantivo, um adjetivo ou um verbo. Senhala, bien? E aí a gente já corrige daqui a pouco. A dois. Senhala la opción que no corresponde al término prejuicio. Então, você vai assinalar apenas uma opción e que não tem nada a ver com prejuicio, que é a discriminação. A, rusgar sin conocer la persona o situación. B, rechazar personas por sus características. E C, valorar y aceptar la diversidad. Pode responder com calma e nós já voltamos para corrigir. E aí a gente já voltamos para corrigir. E aí a gente já voltamos para corrigir. Nuestro quiz. Então, em la vinheta, nós temos ali o verbo convivir. Então, a resposta correta, C. Se trata de um verbo, uma ação, a convivência. E em la dos, qual é a opção que não corresponde ao término prejuicio? É C, valorar e aceptar la diversidad. Então, o que é prejuicio? Prejuicio é julgar sin conocer, ruzgar sin conocer la persona o situación. Isso sim, esse prejuicio. Isso sim, esse prejuicio. Rechazar personas por sus características. O que seria rechazar? Excluir, não querer, de alguma forma, prejudicar, tirar fora. E aqui, o que não corresponde com prejuicio, valorar e aceptar la diversidad. Então, só lembrando que nós vimos hoje nessa aula, tínhamos o tema Conociendo y Respetando la Diversidad. Vimos aí campanha publicitária e história em quadrinhos. Estudamos algumas ações, o presente do indicativo, aqueles verbos que são utilizados para se referir ao tema Diversidad. E algumas expressões também relacionadas a essa temática. Vamos encerrar a nossa aula de hoje, nossa classe, com esta frase. Las diferencias nos enriquecem e el respeto nos une. Pense um pouquinho a respeito disso, a respeito desse tema. Bem, muitas graças por sua atenção e até a próxima classe. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus